Fui criado pra ser o mais bonito, o mais cheiroso, o mais estiloso, o mais inteligente, o que melhor fala, o que melhor sabe falar, o que fala mais línguas, o que tem mais talento. Pra chegar lá no nível dos brancos, você vai ter que correr muito e eles vão estar na sua frente sempre. Sacou? Sim. Meus pais me ensinaram assim. Então a minha relação com a moda, ela passa muito pela expansão de quem eu sou mesmo, né? Quando eu boto uma roupa, boto um negócio, isso aumenta, gente. Eu acho que a nossa imagem, querendo ou não, ela é uma extensão do que a gente tem dentro. Eu acho que a minha relação com a moda passa por aí, sabe? Muito mais do que eu tenho marcas e roupas e não sei o que, tipo, eu estou usando pessoas que pensaram nisso aqui.